Olá, tudo bem? Se você entrou nesse vídeo é porque você está procurando vagas de emprego para Salvador. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou tentar te auxiliar a achar as melhores oportunidades de emprego para Salvador através do Google. Mas antes, rapidinho, já deixa aquele like, inscreve no nosso canal, tudo isso é muito importante para nós atualizos. Vamos lá? Roda a vinheta atualizo! E aí pessoal, vamos lá então? Sou Vinícius Cardoso da Atualizo e hoje eu vou te mostrar como procurar as vagas de emprego para Salvador. Minha metodologia eu uso através do Google. O que eu faço? Eu procuro te mostrar os sites que eu mais tenho confiança. Porque eu acredito muito que os sites são muito válidos. Tem vários sites que te levam para outros sites que ficam só fazendo você perder tempo na internet e não achando aquela oportunidade de emprego que você tanto busca. Eu vou te mostrar sites e no final eu vou te mostrar um hackzinho para te ensinar a procurar específico as vagas mais recentes, diretamente com o seu cargo ou função, ou cidade, o que você quiser utilizar nesse hackzinho que eu vou te explicar. Tá bom? Mas vamos começar aqui. Quando a gente bota vagas de emprego para Salvador, a primeira opção que aparece aqui é empregos. Vamos mostrar aqui. O que significa essa parte de emprego? Por Google, ele faz um filtro, um resumo de todos os sites que estão mostrando no momento vagas de emprego para Salvador. Ah, então quer dizer que se eu usar só isso aqui vai me adiantar? Ele vai te mostrar bem, mas não é que vai ser assim, o Salvador da vida. Por quê? Como aparece muitas vagas aqui dentro, às vezes tem aquela vaga específica que você precisa e ele não marca. Então é sempre bom a gente analisar todos os sites, um a um, até achar a vaga que você quer. Um conselho que eu te dou, para quem procura vaga de emprego pela internet, tem que ser diariamente. Todos os dias você tem que olhar. Diariamente entram vagas, novas oportunidades dentro da sua cidade, sua região. Então olhar diariamente é um exercício que vai ter que ser feito até conseguir a sua vaga de emprego. De repente, como você está vendo o vídeo agora, vá para o Google e de tudo que eu te expliquei, você vai tentar achar e não vai conseguir. Não te preocupa, vai novamente no outro dia, no outro, no outro, até conseguir. Sempre deixe pronto um currículo também já, prontinho, no Word. Ou se você não souber fazer, pede para alguém fazer para você, porque é muito simples. Só bota informações simples e básicas. Um currículo básico, resumido, com tudo que você fez, já está de grande valor também. Então aqui, na parte de empregos do Google, a primeira coisa que nós vamos ter que nos preocupar, data de publicação, a gente vai colocar nos últimos sete dias. Por que não no último mês? Vamos supor, quando o processo seletivo já está aberto há mais de 20 dias, provavelmente eles já pegaram todos os currículos e já deram uma boa analisada. Eles já estão até chamando pessoas para entrevista. Então, quanto mais, eu digo quente a vaga, mas quanto mais recente a vaga, melhor é a sua chance deles olhar seu currículo e verificar, ó, de repente essa pessoa aqui, eu vou chamar para fazer uma entrevista, tá bom? Então vamos clicar aqui, ó, nos últimos sete dias, para ver as oportunidades. Ó, como é que funciona o Google? Ele te diz o cargo, ele te diz aonde vai vir e a carga é de que é site, ó, Infojobs. E há nove horas publicadas e já diz o salário de mais ou menos de mil a dois mil reais auxiliar de carga para a Global Empregos. A gente vai apertar esse botão, se a gente quiser se inscrever, ele vai me jogar direto para o site da Infojobs. Ó, atendente comercial via Trabalho Brasil, que é um site também que eu gosto bastante. Ó, demonstrador J.R. Jr. via Monte Carlo, não sei se é a empresa, vamos dar uma olhadinha. Qual é o site? Eu acho que é o, o, é, é, isso aqui é um site dentro do, é tipo que mostra vagas, vou deixar ele um pouco de lado agora. Ó, repositor do Grupo Big Infojobs, atendente de saque, supervisor técnico, Infojobs, ó, Trabalho Brasil, enfim, você procura sua vaga aqui. Se você quiser botar alguma coisa em específico aqui, sua função, por exemplo, vamos botar auxiliar, ele vai te mostrar todas as vagas que tem dentro desse site auxiliar, ó, de todas as empresas que ele está mostrando para você. Então é bem interessante se tu precisar utilizar o Google. Se você não achou, não te preocupa, vamos olhar tudo, olha aqui, ó. Se você olhar aqui, ele aparece todas as funções também disponíveis no momento. Mas vamos voltar aqui e vamos ver qual outro site. Bom, o primeiro site que ele te mostra aqui, depois desse do Google, é o Vagas. Eu, particularmente, gosto demais desse site. O único problema que ele tem é que ele não mostra muitas vagas regionais, tá? Regionais eu digo assim, ó, aquela vaga daquele submercado que não é uma grande rede, que tem duas, três submercados na região, às vezes ele não mostra aqui. Ele vai mostrar só grandes sites, mas, desculpa, grandes empresas. Mas não quer dizer que seja ruim. Tu pode trabalhar na Magazine Luiza, tu pode trabalhar, ixi, em várias empresas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, primeiro momento, mais relevante, nós vamos clicar em mais recentes, tá? De novo, naquela mesma metodologia de a gente utilizar as vagas que estão abertas mais recentemente. E aqui tem tudo, ó. Ó, Operador Contact Center, Confidencial, ó, Web Artur hoje, Jovem Aprendiz Unificaz hoje. Ó, Analista de Logística, trabalhar no Ferreira Costa. Provavelmente ele vai te levar pro site do Ferreira Costa, que deve ser do Vagas. Eu também fiz um vídeo, tem da atualiza, se vocês forem na playlist Emprego, você tem como cadastrar seu currículo no trabalho conosco da Ferreira Costa. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é um vídeo bem legal. Supervisor de Prevenção de Verdas, Supervisor de Depósito. Aí você clica e você vai utilizar o mesmo, ó. Vai clicar e vai fazer o cadastro no site. Tudo normal, vai preencher formulário, vai preencher currículo. É bem chato no começo, assim, ó. Vou dizer, na minha época também foi bem chato. Eu tinha que cadastrar tudo igual em todos os sites. Mas depois que você cadastra, é só ficar apertando o botão. O Vagas tem uma peculiaridade que você não consegue se candidatar na vaga que você não tem perfil. Quando você for preencher, ah, que vaga você tá procurando? Auxiliar de Depósito ou só auxiliar? Você não vai conseguir se candidatar pra vendedor. Então, ah, porque eu quero pra Salvador e eu quero agora pra Porto Alegre. Você não vai conseguir se candidatar porque é só pra Salvador que você fez o cadastro. Então, ele vai te bloquear. Se ele bloquear, não te preocupe, é normal. Você vai ter que se adequar à vaga exatamente que você cadastrou, tá? Vamos lá, então, pro outro site. Sim, Salvador. Deve ser o Partido do Cine. Ó, 40 vagas de emprego. Sim, Salvador. Ó, a partir de 35... Ah, bom, se eu quero. Aqui é parte de empregos, tá? Olha, dentro de 31 vagas ofertadas para essa sexta-feira, 4 e 3, são destinadas para o público de pessoas com deficiência. Então, aqui ele tá dizendo, ó, pra ele fazer o agendamento, ó. E as vagas que tem dia 4 de março. Olha só, bastante vaga disponível através do Cine. É o Cine do Salvador. Mas é um site também que é ligado à Prefeitura. É muito interessante. Então, aqui ele te explica, tu, se você quiser fazer o agendamento. Claro que no vídeo que eu tô te mostrando hoje, exatamente hoje, e você não vai conseguir ter essas vagas aqui, porque hoje é 3 de março. Então, hoje essas vagas não estariam disponíveis pra você, porque esse vídeo eu vou te lançar depois. Cato. É um site que eu gosto bastante. É um site muito bom, muito utilizado. Ele tem uma peculiaridade, ele fala gastar grátis, mas eu acho que tem algumas partes que são ofertadas, que tem que ser pagas para algumas candidaturas especiais, mas não tem. Eu acho que você tem que fazer, usar toda a parte grátis que tem no site. Se o site oferece, tem que usar. Ó, aqui ele tá dizendo todas as vagas que tem mais recentes. Ó, data da publicação, a gente vai botar aqui, os últimos, última semana. E aí ele vai mostrar todas as vagas mais recentes da última semana, pra você se candidatar. Pra esse candidatar, você vai ter que fazer o cadastro todinho, completinho, no caso, tá bom, pessoal? Então, é um site que eu tenho certeza que você também vai achar grandes vagas. InDead, também gosto muito desse site. O InDead funciona um pouco como o Google, ele tem várias parcerias com várias empresas que fazem cadastro ali. E também ele usa vários sites já bem conceituados de processo seletivo. Como, por exemplo, o Gupay, o Canobay usa o InDead também. Então, aqui, ó, vamos botar a data de anúncio, como sempre te digo. Vamos botar os últimos sete dias. E ele vai me filtrar as últimas sete dias. Ó, você viu que interessante, aqui já apareceu recepcionista, ó. Pets. Então, ele já tá me mostrando outros tipos de vagas que nos outros sites não mostravam, ó. Auxiliar de limpeza. Ó, auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha. Auxiliar de serviços gerais. Então, já tá me mostrando oportunidades de emprego pra outros, outras empresas. Ó, esse aqui do Pets, provavelmente, se eu não me engano, eu já fiz isso aqui. É do Canobay. Ou, Gupay, desculpa. Gupay. O emprego ligado e o emprego ligado vai me levar pra lá. É. Eu já fiz esse... Eu já fiz também como ficar a saco currículo no trabalho conosco do Pets. Então. Vou apertar a candidatura aqui, pra ver se ele vai me levar. Ó, esse... É isso que eu tento evitar que vocês vão indo de site em site e não consigam resolver o problema. Mas esse site aqui é bem legal. Ó. Aqui, o Jobol. Aí você vai ter que fazer cadastro. Tem muitas vagas que você vai ter que fazer cadastro no próprio site, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. É dentro do site do Indebt. Ó, Salvador Bahia. Padrão. Tem muitas partes que tem que pagar. Tem muitas vagas que tem que pagar, mas não custa se cadastrar e utilizar toda a parte gratuita do site. Dados de publicação. Dados de publicação aqui, nós vamos botar última semana. E vamos botar as mais recentes aqui, não as mais relevantes. Então, as últimas vagas. Então, as últimas vagas mesmo, ó. É o grupo do Copenhague, chocolate. Você tem aquelas lojas de chocolate. Então, aí você vai se candidato a como? Falcão. Ó, bastante. Vaga diferente. Se você quiser botar o seu cargo, vai ali na função palavra-chave e bota, deixa eu ver, padeiro. Vamos ver se tem vaga pra padeiro. 68 vagas pra padeiro. Só que aqui não aparece a data, ó. Esse é o problema. Essa aqui é a última, mas não diz a data de publicação da vaga. Então, a gente não sabe se essa vaga já foi encerrada ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui, se aparece alguma coisa de data de publicação dessa vaga. Ó, publicada há três dias, ó. É uma vaga bem recente pra padeiro, ó. Trabalhada. Então, aqui você consegue trocar aqui, botar a sua função e ver qual cargo você precisa. Ó, a Elixir eu não conheço. E Bahia também não conheço. Eu acho que vamos ver só mais uma página aqui do Google antes pra te mostrar o hackzinho. Banco Nacional. Esse site aqui é muito bom também. Banco Nacional de Empregos. Tá o BNE. Vagas de emprego pra Salvador. O que eu tô querendo te mostrar com esses vídeos é que eu consigo achar muitas vagas de emprego através do Google. Eu sei que hoje em dia você utiliza um currículo pra entregar em porta-em-porta na loja. Só que, com essa pandemia, todas as empresas, elas estão começando a querer emigrar pro digital. Então, você vai ter que se adaptar ao digital também. E eu sei que muitas pessoas não estão nem entendendo. Tô deixando um pouco confusa elas em relação a isso aí. Tem muitas pessoas que eu tô achando isso muito fácil. Eu quero ajudar as que não sabem. Então, comenta aí se tem alguma dúvida. Se eu tô falando muito rápido. Dá o teu comentário aí sobre desse vídeo o que você tá achando. Porque só com esse comentário que eu vou saber como fazer os próximos vídeos. Por enquanto eu tô fazendo. E tô vendo. Futuramente eu vou pegar os comentários. Se alguém quiser saber alguma em específico. Eu vou pegar todos os comentários. Eu vou fazer uma live de todas essas vagas disponíveis. Eu vou tentar achar ao vivo pra pessoa a vaga que ela tá procurando. Depois, até no próprio chat mesmo. Responder. Pra tentar achar. Simplesmente só pra ajudar as pessoas. Tá bom, pessoal? Então, deixe nos comentários se você precisar de alguma coisa. Ó. Aqui, já tá o filtro das mais recentes. Tá, pessoal? Então, ó. Vaga de representante comercial a duas horas. Ó. Vaga de auxiliar de serviços gerais a dois dias. Técnico de hipermagem. BNE também é um site muito interessante pra você dar uma olhadinha. E tem esse aqui que é o site do CINE. Eu falei sim, era do CINE. Não, mas aquilo era da Prefeitura da Bahia. Esse aqui também é um site que eu já fiz outros conteúdos em cima dele. Às vezes, eles mostram algumas vagas. Mas não é sempre. Tá até fora do ar. Bom. Agora, o Google, tá? Ele funciona como? Ele como uma barra de pesquisa. E tem maneiras de a gente falar pro Google assim. Google, eu quero que tu me mostre coisas específicas. Uma dessas maneiras é a gente botar em título. Se a gente botar em título, vagas, a gente tá querendo dizer pro Google assim. Google, me mostra todas as páginas que dizem vagas. Tá. Mas até aí, ok. Não adianta muita coisa. Tá. Mas eu quero todas as vagas que dizem também Salvador. Porque eu tô procurando pra Salvador. Ok. O Google vai me mostrar. E agora, quem sabe, a gente procura aquele teu cargo em específico. Vamos botar... Motorista. Vamos botar cozinheira. Uma inscrita hoje tava comentando com ela, ela queria vaga de cozinheira. Vamos ver se vai ter alguma coisa pra cozinheira pra Salvador. Ó. Agora, tudo que o Google for me mostrar é somente vagas em Salvador pra cozinheira. Ó. Indébito. Vagas cozinheira. Trabalha Brasil. BNE. Enfim. Só isso aqui. Depois já é... O que que a gente pode fazer também pra melhorar esse filtro? Ferramentas. Qualquer data? Não. Vou botar na última semana. Vamos ver se aparece alguma coisa? Ó. As vagas mais recentes pra cozinheira em Salvador. Então a gente pode botar no link recente. E aqui ó. Em qualquer data a gente bota última semana. E vai aparecer todas as pesquisas de vagas na última semana. Nesse caso, por enquanto, só apareceu aqui ó. São 17 vagas pra cozinheira. As vagas mais recentes pra Salvador. Aqui pra você fazer o cadastro, tá? Três dias. Enfim. Então esse mecanismo, ó. Tu pode usar até aqui mesmo. Ou, pra não criar essa na parte de emprego do Google, a gente pode procurar aqui ó. Vamos botar auxiliar. Vamos botar limpeza. Auxiliar de limpeza, que também é bastante procurado. Ó. 43 vagas. Tem uma vaga que foi aberta dois dias pra auxiliar de limpeza de serviços gerais. A gente clica aqui em se cadastra. Então são vagas que já estão a recém entrar no mercado e você vai se cadastrar diretamente pra ela, podendo assim aumentar a sua chance de ser realmente efetivado. Viu que interessante? Então era isso que eu queria te mostrar. Esse é o hackzinho do filtro do próprio Google pra poder utilizar de maneira correta. Pessoal. Então agora que tá... Hoje o meu site... O meu... O computador tá bem ruim, assim, em relação pra abrir os sites. Mas assim ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem... Tem algum comentário dizendo que é muito simples. Que já conhecia, ok. Mas tem pessoas que não conhecem. Eu sei que eu tô conseguindo ajudar. E o meu intuito aqui é apenas ajudar vocês a conseguir uma vaga de emprego. Nesse ano de 2022 a gente tem que melhorar a vida das pessoas. E eu sei que o emprego é praticamente... A saúde é em primeiro lugar e a segunda é o emprego, a família. Porque a pessoa precisa trabalhar pra ter saúde. Trabalhar pra conseguir se alimentar. Trabalhar pra conseguir as coisas. Almejarem os voos maiores. Pra conseguir até mesmo fazer um curso. Porque o emprego é a primeira coisa que a gente precisa. Pra depois a gente querer melhorar o nosso conhecimento. Melhorar a nossa capacidade. Capacitação. Então a gente precisa trabalhar. Pegar um pouco daquele recurso. Investir num curso. Então... O meu foco esse ano de 2022. É fazer vários e vários e vários e vários vídeos. Querendo ajudar vocês. E hoje foi de Salvador. E amanhã vai ser de outro. E assim por diante. Eu tô fazendo shorts também. Diariamente. Com as oportunidades que estão abrindo na hora. Vagas de emprego. Hoje. Atuais. E eu espero muito ter ajudado vocês. Comente aí. Sobre o que vocês acharam do vídeo. Se esse vídeo vai realmente ajudar ou não. E se você tem alguma dúvida. Comenta aqui. Eu vou te responder o comentário. E vou te ajudar. Tá bom pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar o seu like. E inscreva no nosso canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.